Oi, gente! Eu sou a Ana Luísa. E eu sou a mamãe. E hoje a gente tá aqui no... Cat Simulator. Cat? Cat Simulator. É simulador de gato, não é? Cat Simulator. É sim, é em inglês. Meu nome de Cat Simulator... Ah, tá! Simulator, né? É, não é o Cat Sim, Aninha. Gente, nós estamos aqui pra um vídeo mega especial. Que a nossa inscrita, Julinha Underline, mandou pra gente lá no nosso Insta. Arroba Pepe e Aninha. Se você sabe de algum bug, alguma coisa especial desse jogo, conta pra gente também, tá? O que ela disse? Calma, vamos mostrar antes de contar tudo pro pessoal. A gente tem que mostrar o que a gente vai fazer. Come aí sua comidinha. Vamos lá do lado da casa mostrar pra galera, Aninha. Peraí, só deixa eu pegar um cogumelo aqui. Tá, beleza. Vamos lá do lado da casa principal. Calma aí, irmãs. É que eu tô pegando comida. Oi, Aninha. Mostra logo. Eu quero falar pro pessoal o que que vai acontecer. Ah, é ali? Vamos ali, então. Não, não é nessa casa, dordona. Esse é o celeiro. Eu quis se trolar. Ai, Aninha. Minha missão é tomar água. Tá, antes de tomar água eu quero mostrar pro pessoal. Tá, tá, tá bom, tá bom. Olá, galera. Já encontramos a casa do fazendeiro. E nós precisamos achar primeiro o lado que tem a janela. A janelinha que tá do lado das caixas, ela disse. Vamos ver. Não é do lado. Não é essa. Não é do lado, mami. Se eu não me engano, é a traça. Tá, então vamos ver. Qual é o lado, eu falei. Aqui, ó. Mas tem uma janela do lado? Aqui, ó. Tem uma janela. Mas eu acho que é o outro lado, Aninha, pelo que ela explicou. Tem uma janela. Vamos ver se tem janelinha ali do lado. Não. Não tem janela. Então deve ser ali atrás mesmo. É. Olha só, galera. Mostra lá pro pessoal, Aninha. Ai, Aninha, eu já sei o correndo. Não, eu tô fazendo a missão agora. Ai, tá. Vai tomar água. Vai. Peraí, peraí. Gente, deixa só a Aninha fazer a missão de tomar água. Primeira coisa que nós temos que fazer pra entrar pela janela lá dos fundos da casa é... Toma água. Que tomar água. Nós temos que subir um nível durante a nossa jogada. É. E aí completar mais três missões, que eu já vou explicar pra vocês. Ainda não subimos de nível. Então vai comer, Aninha. Terminou morrer. Nós precisamos subir de nível. E pra isso a gente tem que completar a missão do jogo, que agora é comer. É. A gente tem que estar com a comida dos gatinhos 100%. E a minha. E a água também 100%. Quando tiver tudo isso, a gente vai pegar o gato que tem mais pulo. Mais poder de pulo. E aí ela diz que quando a gente pular, dá um bug e a gente entra na casa. Sério? Sério? Já é a segunda vez que a gente tá tentando um bug, galera. E nós temos que tentar com vocês. Porque a missão mais especial e esperada do jogo pra mim e pra Aninha é... Entra na casa! Será que nós vamos encontrar um humaninho lá? Ai, eu quero uma... Eu tenho uma leve sensação de que vai ser a casa do simulador de rato dentro. Como assim? Porque é a mesma empresa que criou. Que quando a gente conseguir entrar, vai ser igual a casa do simulador de rato. Será? Eu acho. Será que daí... O que o gato tem dentro? Vai ser daí um cachorro lá dentro. Será? Porque no simulador de rato tem gato, então vai ser um cachorro. É, sei lá. Mas nós vamos tentar entrar com um gatinho que dá o maior poder de pulo. Tá difícil de subir de nível. Aninha, tem que fazer uma escavação. É, então vamos lá. E parar de pular, por favor. A nossa comida tá em 84%. E a dos nossos... Da nossa família tá em 80%. Fala, Aninha. Você viu que começou do nada um chuvão aqui. O pessoal deve ter escutado um... Tava parado, um assim, ó. Pum! Daí ele começou. Acho que não, hein? Não dá pra escutar. A gente tá aqui no nosso estúdio. A janela tá fechada. E o pessoal, eu acho que não escuta. É. Cadê a... Por que você não fez escavação? Tava tudo plantado? Ah, chegamos! Tava tudo plantado. Oi, fazendeiro! A gente não tá tudo plantado. Oi, amiguinho fazendeiro! Isso! Uma plantação... Meu Deus! A gente não tá conseguindo subir de nível. Isso é muito importante pro jogo. Três aranhas. Três aranhas. Você viu que do nada apareceu um negócio verde na aranha? Em volta? Não. Ah, porque o jogo pediu e daí... É, a missão. Isso, entendi. Aninha, você lembra qual é o... Ó, já tem mais uma. Sim. Qual é o gato que tem o maior poder de pulo? Não, não me lembro. Então a gente já já vai olhar porque nós vamos precisar usar esse gatinho pra pular e entrar pela janela, beleza? Beleza, beleza, belezunga. Eu estou louca pra fazer. Loucamente louca. Ah, é! Duas aranhas contra cinco gatos. E ela prometeu que ia dar certo, Aninha. Vai, Aninha. Completa as missões pra subir logo de nível. Aê, o meu já subiu. Essa missão já passou. Mas ainda não subiu de nível. A sua comida já está em 99. Boa, garota. Mantém em 100%. Tem que manter? Tem que manter em 100%. Quando você tiver que pular, você vai ter que estar 100% de barriga cheia. A família também vai ser mega fácil. Eu estou sentindo que vai ser por agora, galera. Vai ser muito rápido. Gente, vamos ver o que vai acontecer aqui. Me interessa que você não leu errado. Não, eu li certo. E ela garantiu que ela é uma inscrita que sempre está aqui no canal, que vai dar certo, Aninha. Tá, mas não. Eu estou querendo dizer que ela garantiu que tem que comer... 100%. Ah, não. Vai lá. Vai, ó. Você agora só tem que pegar mais quatro moadinhas. Eu estou confiante que nós vamos para o nível 160 agora. Que já é a terceira missão que você está completando, baby. Vai lá para a gente conseguir pular. Vai, vai, gente. Sobe de nível. O que é isso? O que demora? Tem vários jogos que a gente sobe de nível um monte de vezes. O bacon está aqui, aliás. O bacon nem está aqui. Está ali, ó. Ah, o que ele quer? Dois ratos. Só tem um rato perto dele. Três. Três. Pelo amor de Deus. Eu podia ter comido. Vai, gente. Já aproveita essa missão do ratinho. Se inscreve no canal. Para você não perder os próximos bugs. Vai ser demais. Tem cada um melhor que o outro. Vocês vão amar, galera. Eu já estou amando, mas esse eu achei meio hardcore. Ele é mesmo. Bem hardcore. Ui, eu estou ansiosa. Olha o meu grito de guerra. Boa. O primeiro já foi. Agora precisamos de mais dois ratinhos. Algum ratinho aí se habilita. Aqui já tem um cogumelo para você comer. Mas eu como depois. Não, come, come já para você manter ali. Já tem... Mas eu preciso compreender a missão para eu subir de nível. Está difícil subir de nível, hein, gente. Tem que ser durante a jogada porque dá para... Ela falou que tinha que ser durante a jogada. Porque senão eu ia ver um anúncio. Não, nem tem mais anúncio no nosso jogo. Lembra que o papai ensinou a fazer como é que faz para tirar o anúncio do jogo? Não, mamis. Mas eu não estou querendo dizer isso. Ah. O rato chave! Boa, subimos de nível, Aninha. Vai comer agora que a gente já vai conseguir. Ah, não. Não, mas não precisa terminar a missão dele. Vai comer, vai comer. Ai, deixa eu comer esse rato. Come o rato, isso. Vai, garota, vai ser agora. E vai ser demais. Mas eu tenho muita comida aqui. Mas ela disse que pode ser 99 também. Não, tem que ser 100% dos dois. Come e vai tomar água. Já está quase, galera. Prepara aí o seu dedinho para estourar de like esse vídeo que você vai amar conhecer a casa por dentro. E o nosso canal. E o nosso canal. Boa, canal Aninha e Pepe. Ha, ha, uh, uh, eu não lembro. Aninha e Pepe. Ha, ha, uh, uh, Aninha e Pepe. Ha, ha, uh. Vai, Aninha. Come esse e toma água. Calma, amor. Você está indo para o par d'água? É, eu estou indo lá para a casa porque daí eu já como lá e já funciona. Isso, garota. Você é uma gênia da lâmpada. É lâmpada. Ah, para dizer que eu sou criança, lâmpada. Lâmpada. Parece lambida. É verdade. Eu estou tão feliz que nem estou me contendo de alegria. Se fosse a mãozela, o torre é assim, ó. Bum, bum, bum. De alegria. É isso aí. Né, mãe? Vai. Agora você vai encher a água e só precisa de mais uma comidinha que já vai dar. A família já está 100%. A gente não vai atacar ninguém. Come isso. Vai lado. Aqui, ó. Não é desse lado ou é desse lado? Não, é atrás. Atrás? Nossa, já esqueci. Será que a raposa vai atacar a gente não, pelo amor de Deus? Não, ela está de costas. Ufa. Ah, é verdade. Sobe no tambor. Aí sobe na caixa. Que tambor é barril? Agora você vai comer. Ah, não. A família tem que comer. Ai, Aninha. Não, mas deu 100%. Agora nós vamos testar. Não deu. Você caiu. Sobe lá de novo, Aninha. Vai lá. Um, dois, treze. Deu certo o nosso book, Aninha. Obrigada, Julinha Underline. Galera, olha a casa e tem uma humana aqui dentro. É menina. É uma menina. Se você quer conhecer mais da casa do Cat Simulator, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, pra você não perder o tour pela casa do gato. Isso mesmo. Beijos, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.